O sol apareceu, mas a alegria ainda não chegou E dentro do teu peito resta apenas o vazio E a dor parece até que Deus te esqueceu De tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé, adorador Ganhando ou perdendo, Deus ainda é o seu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como Jó, mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adora, Deus tá curando Enquanto você adora, tá libertando Não fique preso, esse momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adora, Deus tá curando Enquanto você adora, tá libertando Esse choro teve início, humilde e terá final Não se preocupe, Deus vai te fazer viver o sobrenatural Mas nada consegue abalar a sua fé, adorador Ganhando ou perdendo, Deus ainda é o seu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como Jó, mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adora, Deus tá curando Enquanto você adora, tá libertando Não fique preso, seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adora, Deus tá curando Enquanto você adora, tá libertando Esse choro teve início, humilde e terá final Não se preocupe, Deus vai te fazer viver o sobrenatural Vai adorando, que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando, que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Oi gente, eu já gravei a música Vai adorando da Estela Laura Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever ainda no canal E também compartilhar com seus amigos Um beijão e tchau E até a próxima